A história dessa dupla você conferiu na matéria, agora a gente vai descobrir alguns segredos. Olha só, para vocês terem uma ideia, o tempo do Arthur para 25 metros é 11 segundos, para 100 metros 52 segundos e 200 metros 1 minuto e 54 segundos. Arthur, quais são os seus segredos para chegar nesses resultados? O segredo é treinar bem, dormir bem, comer e se dedicar o máximo possível. Mesmo cansado, sempre dá o seu máximo. Sempre que está chovendo, não tem desculpa por faltar o treino? É, não tem desculpa. E obedecer o técnico? Isso também. E o treinador, quais são as dicas para melhorar a natação que você daria para o pessoal que está nadando? Acho que sempre ter um objetivo a alcançar, você consegue buscar sempre a melhora do seu rendimento, seja na natação ou qualquer esporte que seja. Então, acho que o primeiro passo é um objetivo, participar de uma prova, uma travessia, uma competição de máster, mesmo uma competição de federação oficial, mas sempre ter um objetivo a alcançar. Acho que esse é o primeiro passo para quem quer evoluir no esporte. E para aquele pessoal que chegou naquele momento do treino em que a evolução está meio devagar, que não está vendo muito resultado, o que você diria para dar uma animada? É possível melhorar? O que precisa? Sempre é possível melhorar. Algumas vezes você pode estar executando uma técnica que não seja a mais eficiente, ou você não está se alimentando adequadamente para chegar aqui e poder render o máximo, você vai cansar muito rápido, ou você não está dormindo direito e aí chega aqui já cansado, o treino também não vai render. Então, são alguns detalhes que você pode estar passando despercebido, mas aí você vai no nutricionista e está vendo que você não está se alimentando direito. Aí você vai contar as suas horas de sono, você vê que você dorme poucas horas para o rendimento que você quer ter. Então, são alguns simples detalhes que podem fazer a diferença. Obrigado. 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 Obrigado.